Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Cana Canador Chapado e a gente tá aqui hoje pra isso mesmo, testar o Legend Larson! E é isso aí, nós vamos testá-lo aqui na final aqui do torneio mata-mata do Fute Champions, tá? Esse torneio tá valendo, olha só, Marquinhos Tots, que carta foda! E o time que eu montei ao redor do Larson é esse que vocês estão vendo aí, cara, não tem só o Larson de foda, tem também aqui o outro sueco mais foda da história, Ibrahimovic, aí a dupla tinha que tá aqui no ataque E também porque o Larson, como vocês sabem, é um cara que jogou muito tempo no Barcelona e também jogou aí algumas partidas bem poucas No Manchester United, né, foram os dois times mais famosos que ele jogou, Barcelona e Manchester United, ele jogou ali no Celtic, no Feyenoord e tal, em alguns times lá da Suécia Mas os dois mais legais foram aí, Barcelona e Manchester United, né, mais famosos hoje em dia Então eu montei um time aqui híbrido entre esses dois clubes, né, cara? Tem aqui o Larson, no ataque a gente tem o Ibra, que tá no Manchester United, mas também é sueco, faz junto aqui Temos o Ramata aqui, especial, cartinha laranja do Ramata, 86 Rooney aqui no meio, temos também a Iniesta aqui pelo outro lado do meio Felaene também especial, Felaene 85 aqui de volante Na zaga a gente tem aqui, Jordi Alva pela lateral esquerda, Piquet, Smolen na zaga e lateral direita a gente tem o Valencia e no gol ele Ter Stegen E é isso aí, cara, esse é o nosso time, vamos lá, final aqui do torneio Matamata Diário Vamos ver se a gente consegue ganhar o Marquinhos Tots com o nosso querido Lopes Ah, e se a coisa ficar apertada, eu tenho o Sonaldo aqui na reserva, né, pra botar qualquer coisa E vamos lá, o meu adversário, tem um timaço também aí da Ligue Tá ali, Lacazette, Cavani ali, o Cavani, né, SBC ali É, mano, Samson, Fekir, Tolis, especial Time forte, time forte, mas vamos lá, o nosso time também é forte A única coisa é que o nosso time não é rápido, né, o time dele tem Lacazette ali, Fekir, os caras tão rápido Mas vamos lá, vamos lá, ele... Nossa, ele senta na vassoura Vamos lá, rola a bola, dois Legends aqui, né, porque o Ibra já é Legend, né, galera A gente sabe, o Ibra já é Legend, então, dois Legends do nosso time, Ibra e Larson Vamos ver se eles nos dão uma vitória Vamos lá, fechou o Fekir Testeguem, boa Olha o Ibra, puta, que carrinho monstro que ele deu, velho Olha lá no meio Chega junto, Felaine, boa, Felaine Vamos lá, vamos lá, fechando Ai, não, não Isso aí, isso aí, isso aí, zoado, isso aí, na zoeira Boa, Rooney, que bolão aqui Larson, vai Larson, dá porrada, Larson Dá porrada, Larson, mano, por que de você, né, gente, mano? Tá lá Que colaço do Larson com a canhota Com a canhota, olha lá, belo passe do Rooney E olha o Larson, velho Cê é louco Que batida espetacular 1x0 dele, Larson Boa bola aqui, no Valência Tocou lá atrás Vinícius Ó o Larson, mais uma passada Tocou lá O Ibra, pra fazer o segundo É a dupla, é a dupla sueca Tá lá Que jogadaça do Larson Toque pro Ibra Só completar pro fundo da rede 2x0, mano Tá lá A dupla sueca É monto É demais, velho Que passe do Larson E o Ibra tava lá Bem posicionado pra finalizar 2x0, porra Ó lá, adversário pausou Vai substituir, provavelmente Vamo lá, galera Vamo lá 2x0 A vantagem é boa Tá nos 43 Agora é só segurar Vamo tentar fazer mais Mas o bagulho Se segurar, tá bom Vamo dar uma olhada aí Que meu adversário substituiu Botou o Suárez 94 No lugar do Cipri E provavelmente vai mudar a formação Vai botar o Alakazete pro meio Provavelmente Alguma coisa assim ele vai fazer E lá vem o Suárez Tá fudido Ó, tô aqui lá no meio Cuidou, é o Suárez Fecha aí Fecha aí Boa, Smolin Tira daqui Valência Meu Deus Tirou tudo errado Boa, Rooney Vamo lá Cruzamento no primeiro pau Não, ele vai tocar Ele vai tocar Vamo, Rooney Chega junto Isso aí Só aperta Só aperta Ó dentro da área Tem que ter alguém dentro da área Vamo lá Boa, Smolin Meu Deus do céu Não Aqui vai ser difícil Ó lá Puta merda Ó essa bola passando aqui Vai Piquet Chega junto Atrapalhou Atrapalhou bem Mas daí é o Cavani apelão, né Mas daí é o Cavani apelão Aí não deu, velho Puta merda Essas malditas bolas Que a zaga Correndo de costas, velho Que raio Vamo lá, Roamata Que bolão do Roamata pro Larson Vamo lá, Larson É pra matar o jogo É pra matar o jogo Deu atiradinho Bateu em cima do goleiro Eu fui burro demais Tão trouxa Vamo lá Cuidou Não Chega junto Felaine Boa Mais uma vez Mais uma vez Fecha Meu Deus do céu Jô de Alba Vai tomar no rabo Boa, Tristec Aqui vai ser difícil E ó o contra-ataque agora Vamo lá Ó o Werner lá de novo Ele quer o Werner de novo Cuidou Vamo Fechou Smollin Vai tomar no rabo Velho Vai tomar no rabo Aos 89 A gente toma esse golzinho Velho Vamo lá, né Voltei que apelar O Iniesta tá Tá zoado O Iniesta aqui Velho Eu vou botar aqui Sonaldo Vai ter que entrar aqui E vou botar também O Rudi aqui No lugar Do Rooney Que tá podrão também Mano E Cara É Eu ia botar esse Pulisite aqui No lugar do Ramata Que não tá fazendo nada Tá aí Vamo pra prorrogação Nessa merda O cara atacou muito mais No segundo tempo Olha só quanto chute Cara O porra do Ter Steg Foi bem demais Mas a gente também Não tá conseguindo chegar Que raiva O time tá mortinho ali Cara Vamo ver se com as substituções Agora a gente consegue Melhor aí na prorrogação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ter Steg Ter Steg Ter Steg Ter Steg Olá Ter Steg Vamo lá Rudi Vamo lá Rudi Vamo lá Rudi Vamo lá Rudi Ter Steg De novo Ter Steg De novo Pegou Ter Steg Sonaldo É ele É o Mito É o Gênio Opa De nada Ter Steg Contra Soares O adversário deve tá puto Porque esse gol foi muito escroto Vamo lá Vamo lá galera Vamo lá Só se concentrar Se a gente pegar É só fazer o próximo Se a gente pegar É só fazer o próximo De vez Vamo lá Pulisic Tem que fazer Tem que fazer Pulisic Tem que fazer Pulisic E agora É hora da verdade Se o Ter Steg Pegar acabou Se o Ter Steg Pegar acabou Vamo lá Vamo lá Vamo lá Demorei pra pular E é isso É ele Larson É só ele fazer É só ele fazer Vamo lá Larson Vamo lá Larson no meio Larson faz A gente é campeão Dessa merda Tá lá Comemora Pulisic Comemora Pelaine Chora Marquinhos Que não é o Totes Que agora eu tenho Você Totes Marquinhos É isso aí Chora que você tá No time do cara Mas fica feliz Que você vai vir Com o meu time É isso aí Conseguimos Na defesa Ganhamos esse jogo Na defesa O cara atacou Muito bem No segundo tempo Pra frente A gente segurou Conseguimos fazer Os nossos gols No primeiro tempo Com a dupla sueca E tá aí A vitória é nossa A vitória é nossa Vai lá Zibra Levanta a porra Da taça Aí Zibra Zibra E é nosso Era pra tá o Larsson Ali do lado dele Mas não tá né Porque esse jogo É meio boss Mas tá lá Ibrahimovic com os braços Tudo torto ali Segurando Com o dedo dentro Da mármore É uma maravilha Mas tá aí Ganhamos esse título E ganhamos ele Marquinhos Totes Tá aí porra Tá aí Marquinhos Totes Olha que cartinha Monstra 81 de ritmo 94 de defesa 90 de físico 86 de drible 83 de passe Cara Pra um zagueiro Monstruoso Isso é a única coisa que ele é Meio baixo Com 83 de 3 Mas tá de bom tamanho Também ele poderia ter Dedicação alta pra defesa Ia ser mais legal Mas tá bom Média a média tá bom Pelo menos não é alta pro ataque Tá aí cara Que cartinha monstra do Marquinhos Vamos tentar testar ela aí no futuro E olha aí pessoal Olha como é que foi o nosso time O melhor em campo Foi o Wayne Rooney 8.6 Ele tá lá no banco de reserva Jogou muito mesmo O Rooney Foi muito monstro Mas quem fez os gols aí Foi o Larsson E o Ibrahimovic E quem deu assistência Foi o Rooney e o Larsson Olha o Larsson hein Fazendo um gol E dando uma assistência Legend Foda Gostei bastante do Larsson A única coisa desse time É que ele cansa muito rápido No segundo tempo Tava todo mundo morto O Amata Iniesta O Rooney Já tava podre pra caramba Então isso deu uma pesada Sorte que a gente tinha Substitutos fodos ali O Rude O Pulisic O Son Eles vieram pra ajudar E sorte também Que a nossa zaga Tava inspirada Tava defendendo muito Ter Stegen fez aí Muitas defesas Sete defesas O goleiro dele fez só uma defesa Tá lá mano A gente foi Deu muita sorte Do goleiro tá mitando E também da gente Tá defendendo muito bem Pode ver aí Olha só Típico joguinho de FIFA Pode ver O cara deu todos os ataques Dentro da área ali Era pra ele ter Feito algum gol Outro Mas como eu falei A nossa zaga Tava salvando muito E o goleiro também Tava defendendo pra cacete Né cara É o FIFA É o FIFA De nada Mas tá aí mano O astro desse vídeo Era ele Henrik Larson E ele foi muito bem Pode ver aí Joguei 4 partidas com ele Ele fez 6 gols E deu 2 assistências Cara Monstruoso Aí o nosso querido Larson É A cartinha dele não parece ser tão boa assim Né Olha os atributos Bem rebosos os atributos dele Ele também não é um legend muito caro 121 mil Mas Como jogou bola Cara Como joga bola O Larson Gostei demais É um cara que tem ali Ele é destro Mas ele chuta muito bem com a canhota Apesar dele ter quase tela só de perna ruim Parece que ele tem 5 Que ele não erra muito chute com a canhota E o bagulho dele De dedicação alta pro ataque E baixa pra defesa É muito bom Porque ele tá sempre lá na frente Tá sempre bem posicionado Isso é um fator que eu gostei bastante aqui do Larson Mas é isso aí Esse time foi legal Aí a gente sofreu ali Com certeza o adversário jogou muito melhor ali Mereceu a vitória Mas é o FIFA A gente ganhou nos pênaltis ali Fomos melhores nos pênaltis Demos mais sorte também É E é isso aí pessoal Por hoje a gente vai ficando por aqui Recomendo aí que vocês testem o Larson Bem legal Um dos legends mais baratos aí Então Acho que dá pra maioria das pessoas Tentar testar ele Vale muito a pena É O Ibra também Um jogador bem legal aqui De se testar Pode ver aí Quatro partidas Três gols e duas assistências Muito bom Quase série de perna ruim Quase série de delivery Show de bola Zibra aqui É monstruoso E é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aí nos comentários Se você já testou o Larson Se você quer testar O que você quer fazer E também outros legends Que eu trazer aqui Pra testar pra vocês Mas é isso aí De resto eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar também Aquele monte de joinha Aqui pra me ajudar na divulgação Desse vídeo Se inscreva no canal também Pra você não perder os próximos vídeos É isso aí Ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Ficando por aqui